Loja CZN.com Psicopatas imperdoáveis que matam crianças sem nenhum motivo aparente Há quanto tempo estamos ouvindo esse tipo de história na franquia Five Nights at Freddy's? Afinal, por que um homem vem matar criancinhas do nada? Por que ele tem tanta raiva dessas crianças? Qual é o propósito dele em matar essas crianças? E mais importante de tudo Por que... Roxo Salve leques, diz e boas Eu estou aqui para apresentar para vocês A nossa teoria entre o homem de roxo e Five Nights at Freddy's Sister Location Então, mais uma vez, você vai ser muito legal Vai dar um like nesse vídeo bem gordo Vai seguir a gente nas redes sociais Twitter, Instagram, Facebook, Snapchat E vai assistir o vídeo que eu vou postar amanhã Que não vai ser de FNAF Mas vai ser um vídeo que eu tenho certeza que você vai dar muita risada Porque tem eu de cabelo comprido Tô linda Homem de roxo Nossa, isso aqui faz um barulhinho do cacete Homem de roxo é um homem... Roxo Que sequestra crianças sem nenhum motivo aparente E bota elas dentro de animatronics As sequestras, as matas, as torturas Não sei Também não sei por que Não sabemos nada que ele faz com as crianças Mas nós sabemos Que ele faz alguma coisa muito séria Eu acho que a figura do homem de roxo Dispensa apresentações para vocês, meus queridos Porque vocês já o conhecem muito bem Mas será que vocês conhecem tão bem assim Essa mesma figura Só que no livro De Five Nights at Freddy's Da Silver Eyes Mais uma vez vou apontar para vocês aqui em cima no canto superior direito Os resumos do livro Porque esse livro aqui tem um personagem que é chave Para a gente entender a história de FNAF Sister Location Acho que todos vocês já devem saber de quem estou falando, não é verdade? William Afton Se você não conhece William Afton Senta aí Pega a pipoca Pega o refrigerante Ou a água Se você for saudável Que eu vou lhe contar um pouco mais sobre William Afton O cara que é dono desse estabelecimento Onde se passa Five Nights at Freddy's Da Silver Location No livro William Afton é sócio do pai de Charlie A personagem principal Os dois montam um restaurante E esse restaurante tem animatronics E esse restaurante Por causa desses animatronics Bombava muito E os dois como sócios Tinham suas próprias incumbências O pai de Charlie Era o homem responsável Por dar vida aos animatronics Ele que consertava Ele que criava Ele que transformava os desenhos Em peças metálicas ambulantes Tudo relacionado à tecnologia E aos animatronics Era a incumbência do pai de Charlie Já William Afton Era o homem de negócios Ele que administrava Por exemplo As contas do local Relacionamentos com fornecedores Preocupações com propagandas E demais coisas administrativas Do restaurante Ou seja Se nós fôssemos falar a parte técnica Do restaurante Teríamos que falar com o pai de Charlie E William Afton Estava responsável apenas Pela parte Administrativa E William Afton Além de um homem de negócios Era também um maníaco Conforme mostrado no livro Ele sequestrou Sammy Irmãozinho de Charlie Colocando-o dentro de uma roupa de Fredbear E fugindo do local logo depois Desde então Ele nunca Nunca mais Foi encontrado E é por isso justamente Que o nome William Afton E Afton Robotics Me parecem um pouco Digamos assim Peculiares Em Sister Location Porque eu acho Que a polícia Não deixaria de jeito nenhum Que uma empresa Chamada Afton Robotics Estivesse de pé Sendo que William Afton 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 Está sendo procurado pela polícia Há anos Pelo sequestro de uma criança Mas enfim Vamos deixar esse detalhe Um pouquinho de lado Vamos apenas nos concentrar Na Afton Robotics Pelo fato de que William Afton Era apenas o homem de negócios Antigamente Quando ele administrava Um restaurante Com o pai de Charlie Eu acho difícil Que ele venha a fundar A Afton Robotics Antes disso tudo Eu acho que A única explicação Pelausível É ele ter fundado Essa empresa Depois dos acontecimentos Do livro Os do passado No caso Porque os acontecimentos Principais do livro Todos sabemos Que acontece com ele Depois Se você quer saber Veja nossos resumos Aqui nesse link E Afton Deve ter aprendido De alguma forma Com o pai de Charlie Como fazer alguma coisa Relacionada a animatronics Uma coisa nós sabemos William Afton Tinha muita Muita experiência Dentro daqueles animatronics Ele entrava dentro Dos animatronics Se vestia deles E saia por aí Animando as pessoas No restaurante E raptando crianças E essa mania dele De raptar crianças Nunca foi embora Pois mesmo depois De ter fundado A Afton Robotics Que ao que tudo indica É dona dessa empresa Que é a Sister Location Especializada em Aluguel de animatronics Ele continuou fazendo animatronics Projetados para Sequestrar crianças Uma das provas Está dentro do próprio jogo Perceba por exemplo A blueprint A planta Do animatronic Funtime Freddy É possível ver As linhas do interior De Funtime Freddy Nessa imagem E agora perceba Ali dentro Da barriga dele Da região do tórax Perceba que existe Um desenho muito peculiar Que se assemelha muito A uma criança Parece que dentro Daquele animatronic Tem uma criança Uma criança encolhida Que não se sabe Se está viva ou morta E olha ao lado Nas suas características Além das diversas Características De Funtime Freddy Ele possui uma Em questão Chamada Tanque de armazenamento Um tanque de armazenamento Interessante Deve ser pra guardar Algumas ferramentas Ou talvez guardar Algumas partes Ou talvez guardar Uma criança E a animatronic Baby Não fugia a regra Ela também Era um desses animatronics Baby Era como se fosse A principal obra-prima De Afton Conforme nós vemos No início De Five Nights at Freddy's Sister Location Ele tinha feito Um animatronic Tão perfeito Tão bem feito Que ela podia cantar Que as pessoas Podiam pedir músicas Específicas Ela até poderia Mesmo dispensar sorvete E claro Roubar crianças E no final De cada noite De Five Nights at Freddy's Sister Location Nós podemos ver um áudio De uma menininha Falando com o pai dela Do porquê que o pai dela Não permite Que ela chegue perto De Baby Perceba agora O áudio do final De cada noite Daddy Why won't you let me Play with her Daddy You let the other Children go see her Why won't you Let me go Daddy Just once Let me go Play with her She's so pretty And shiny Didn't you make her Just for me Daddy She can make balloons Have you seen her Make balloons Oh daddy Let me go To her Daddy Isn't watching I don't know Why he won't let me Come see you You're wonderful Where did the other Children go Ela quer porque Quer brincar Com o animatronic Que ao que tudo indica Foi nomeado Baby Em homenagem a ela Mas o pai não deixa Seu pai Que é William Afton Ou seja Quem está falando É a filha de William Afton Não deixa ela chegar Perto por nada E por quê? Porque esse animatronic Toda vez que vê Uma criança Rouba ela Toda vez que ele chega Perto de uma criança Ele a rouba Uma prova disso É quando a menininha Diz que o pai dela Deixa todas as crianças Chegarem perto de Baby Menos ela E quando a menininha Finalmente consegue Chegar perto de Baby Ela faz uma pergunta Muito peculiar Onde estão as demais Crianças Que eu acredito Já haviam sido Pegas pela Baby E quando o pai dela Não está lá Para protegê-la Quando ele não vê O que está acontecendo KRAW Baby pega ela Tirei o som Porque vocês tomaram Susto no último vídeo Eu penso muito em vocês Meus lindos E na noite 3 Quando você se esconde Lá embaixo da mesa Quando você não segue O caminho que o jogo Manda você seguir A Baby conversa um pouco Com você Sobre a vida dela Anteriormente Ela diz que ela já Foi no palco uma vez Ela já interagiu Com outras crianças Cantou e dançou E ela também comenta Sobre esse incidente Em que ela acaba Puxando a filha De William Afton Ela diz que não sabe O que aconteceu Mas que naquele momento Ela já não era Mais ela mesma Foi tudo muito rápido A Baby Não puxou a criança Porque ela quis Mas sim porque Do nada Algo tomou conta dela Alguma coisa aconteceu Com a Baby E ela já não era Mais ela mesma O meu palpite Meus queridos É que isso é O instinto assassino Dos animatronics Programado por William Afton Assim como eu falei Para vocês antes William Afton É um psicopata E ele fez seus animatronics Exclusivamente Para que pudesse Capturar essas crianças Ou seja Todos os seus animatronics De alguma forma Ou de outra Podiam pegar crianças Estufá-las dentro de si mesmos E raptá-las Baby não era a exceção Mas o tiro acabou saindo Pela culatra E a Baby acabou pegando Sua própria filha Por causa Desse instinto assassino E esse instinto assassino Ao meu ver É o que caracteriza A figura de Ennard Você se lembra de Ennard Que é a junção De todos os animatronics Ennard é Baby Funtime Freddy Funtime Foxy E Ballora Todos estão dentro De Ennard De alguma forma Mas também lembre-se Do teaser de Ennard Antes do lançamento do jogo There's a little of me In everybody Existe um pouco de mim Em todos os corpos E esse eu A que ele se referia Muito provavelmente Era essa inteligência artificial Assassina Programada por William Afton Esse comportamento agressivo Que os animatronics Podem adquirir Talvez essa seja A mentalidade De Ennard Escondida em cada um Dos animatronics E que vem à tona Mais tarde Porque mais tarde Agora Vamos estudar A figura Que falamos No início do vídeo O homem de roxo Sim Durante muito tempo Estivemos trabalhando Com a hipótese De que na verdade O homem de roxo É William Afton Mas ok Ele é um psicopata Sabemos disso Ninguém tá tentando Tirar ele pra Santinho Mas nem no livro E nem em nenhum lugar Existe alguma coisa Que caracterize ele Que linke ele Com a cor roxa Por que que ele é O homem de roxo Se em nenhum momento Ele tem alguma coisa Com a cor roxa Ele é um psicopata Beleza Mas psicopatas Vem em todas as cores Será que além De William Afton Existe outro Psicopata no jogo E esse outro Seria o homem de roxo Aliás Meus queridos Mais que isso Será que o homem de roxo Não é nem homem Pra começo de conversa Essa parte de teoria Que eu vou dizer agora Eu gostaria de dedicar Os meus queridos Poliana, Sandra, Leo da Patota E Ander Talon Pessoas do grupo da patota Que são sempre aqui Assistindo o canal Muito obrigado Essa teoria é de vocês Que vocês me mandaram E eu li E agora eu vou falar Pro povo Pra que todo mundo saiba Também dessa teoria Sensacional que vocês fizeram Quem é o homem de roxo? Vamos nos perguntar Perceba o final De Five Nights at Freddy's O Ennard Que é todos os animatronics Baby Funtime Friday Todo mundo Através da voz de Baby Nos chama até a sala de desmonte E nós somos desmembrados Porque somos desmembrados Para que aquela entidade Ennard Possa sair do local Fingindo que é nós E no final Nos olhamos na frente do espelho Com os olhos roxos E esse não é o único indice De que se trata Do homem de roxo Você se lembra Da animação Que aparece Entre cada noite Em que estamos Em nossas casas Comendo pipoca Vendo um seriado De vampiro Finalmente Finalmente Aquele seriado Tem alguma relevância Na história Muitos de vocês Olharam com razão Para a roupa dele A roupa roxa Que ele usa Então o homem de roxo É um vampiro Não Não Calma lá Calma aí Pense bem Quando você mata Uma pessoa Ok Isso fez Eu presumir Que vocês são assassinos Vamos mudar a frase Quando uma pessoa morre Que cor a pele dela Começa a ficar Ela começa a ficar Mais pálida E quando uma área É ensanguentada Dentro do seu corpo Quando há uma hemorragia Interna Como é que ela fica Transparecida Para fora Ela fica roxa Nós quando morremos Morremos brutalmente Num festival de sangue A nossa pele Com certeza Ficaria Roxa E o seriado de vampiro Mostra um vampiro Usando roxo E um vampiro Na mitologia É um morto vivo Ele não está vivo Ponto E um vampiro roxo Foi incluído ali no jogo Para nos mostrar Que existe outro ser Na história Roxo Que está morto E quem seria esse ser? Nós Nós Que agora estamos Cobrindo a carcaça Metálica De Ennard Se essa teoria Estiver certa O homem de roxo Na verdade Não é um homem É uma carcaça Metálica Com um corpo Morto Em cima dela E isso Meus queridos Explicaria Por que Que o homem de roxo Mata crianças Ele não Persegue Mata crianças Porque ele É um Transtornado Ele persegue Mata crianças Por causa Da inteligência Artificial Assassina Que o William Afton Programou Dentro dele Todos aqueles Robôs Foram unidos Em um só Sua inteligência Artificial Está lá Também A parte Assassina Que precisava Pegar as crianças Que ordenava Toda vez que você Ver uma criança Você bota ela Para dentro de você De forma que Ninguém descubra Está lá Nós temos um ser Ambulante Que sequestra Crianças Porque é a única Coisa que esse Robô sabe fazer Nós temos dois seres Perturbadores De crianças William Afton Que só quem leu o livro Ou viu nossos resumos Sabe o que acontece Com ele E o Robô de roxo Que sequestra E mata crianças Porque é o que Ele sabe fazer Ele está programado Para isso Gente imagina Se essa é realmente A origem do homem de roxo Eu respeitaria o Scott Carlton Por ter feito algo assim Lex não se esqueçam De dar o gostei No vídeo Que é muito 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 importante Mostra ele Para seus amigos Esses estão Os outros vídeos Não sigam nas redes sociais Para que a gente possa Trocar essa ideia Eu só consegui Eu só consegui Essa teoria Com os meus queridos Da patota Por causa do Twitter Inclusive Então Um beijo Um abraço fundo no coração E até a próxima Meus queridos Woo Um beijo Um beijo